e aí Marulite bem-vindo ao canal foi uma semana sem gravar vou gravar um vídeo de jogo de xadrez se você gostou do vídeo, deixe a like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de subscrever suporte o canal, donatões, salve as notificações, follow me, twitter, facebook, instagram clique na internet, clique no link na descrição, shoppia na magra.com have a nice week, see the videos, follow the playlists, support the channel, don't forget, e aí e aí e aí Obrigado. 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 Eu amo é, Giovana. Você não gostou, não? Sério? Eu gosto das duas coisas mais separadas. Eu amo é. Eu amei, Giovana. Não gosto, não? Não gosto das duas coisas, mas separadas. Eu amei. Eu amei, Giovana. Eu amei. 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 eu amei.